É o jefe da putaria, o predileto delas É o gelado a mais É o gelado na batida Quer me cabular? Vem me seguir o RDR Parece que rola tortura quando tu grita meu nome Teu fogo só aumenta quando o pai te bota insome Garota tarata, o papai te adora Sempre quis isso pra mim, dê uma bebê fogo Eu vou deixar tuas pés na bamba, é pau e choque toda hora Eu estaria brava que ele vem comigo a noite toda melhora Quando eu fumo um bec ele tira a roupa Meninos insultaram É o que me goza, não para a bolsa e rol engagem Bota toda na mentira Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Tchau, tchau, tchau Parece que rola tortura quando tu grita meu nome Teu fogo só aumenta quando o pai te bota insome Garota tarata, o papai te adora Sempre quis isso pra mim, dê uma baby fogosa Eu vou deixar tuas pés na bamba, é pau e choque toda hora Gostaria brava que ele vem comigo a noite toda melhora Quando eu fumo um beck ele tira a roupa, menina assustada É o que ele gosta, para com esse relação Bota tudo na mexida, soca, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho